Eu vou pegar o chantilly, acho que a gente vai utilizar esses dois corantes aqui da Fábio, a gente vai hidratar o nosso chantilly e o nosso topinho tá aqui. Aqui, agora tá. Bem bonito. Tá mostrando? Ah, é porque tá aqui. Se eu botar os que mais pra cá, acho que aparece. Vê se aparece agora. Bem na pontinha, mas eu mostro, tá? Vou pegar aqui. Eu não deixei aqui, porque como a gente ia conversar muito, né? Então, eu vou deixar ele lá na geladeira, tá bom? Agora, nós estamos vendo aqui tudo direitinho, vai precisar que foque aqui um pouquinho. Ó, gente, como a gente vai atingir aqui em duas, ó. Quando a gente bate, ele fica desse jeito, né? Mas esse é o ponto ideal. Se eu deixasse ele aqui mais tempo ali na geladeira, talvez não precisasse nem eu hidratar, porque ele ia amolecer depois. Mas isso aí também tem lá no nosso curso de chantilly. A gente hidrata ele com cinco formas diferentes. Tudo isso eu ensino lá, tá? Vou colocar aqui. Uma quantidade. E vou colocar a outra aqui. Isso aqui, vou colocar aqui. Gente, muito bacana, né? Ver que tem tanta gente que tá aqui assistindo, que já conhece o nosso trabalho. Isso é muito bom. Aí entende, né? Já entende também a nossa linguagem. Sim, e falando lá da... Aqui a Luana falou. Ela tem que verificar também, que não sei se é o caso, se ela não tá... Tá focando bem aqui, né? Hidratando demais, tá bom? Daí, quando é que eu sei que tá bom de botar o leite moça? É quando o chantilly, ele está bem macio, tá? Tá parecendo que tá aquele aspecto como se estivesse bem mole, mas não tá. Eu levanto a minha espátula e ele não cai, tá bom? Não é pra ter medo de hidratar, não, gente. Oi, Alice, quer falar alguma coisa? Ela fez um sinal ali pra você que ele queria falar alguma coisa. Ó, gente. Aí eu vou colocando aos poucos. Não é pra você colocar um monte, não. Colocando e vai batendo, ó. Puxa assim, ó. De baixo pra cima. Bota força mesmo aqui. E eu gosto muito de utilizar o leite moça, tá, gente? Por causa da consistência. Pra onde é que eu vou com isso? Por causa da consistência dele, que é mais firme. É mais cremosa, né? Não é aquele leite moça muito. É aquele leite condensado que ele é muito fluido, muito rápido, né? Que ele fica tão sem gosto, sabe? Não gosto. Por mais que o moça seja mais caro, que é, a gente sabe que é, né? É outra coisa, trabalhar com ele. Ou com o moça, a gente utiliza aqui. E já vou te dando essa dica. Ou o Italaque. Aqui ele ainda não tá bom. Como eu vou botar o corante, aí depois eu coloco mais. Leite moça pra se precisar. Ó, gente. Como pega rápido, né? Só que aqui meu azul já tá acabando. Olha, o que tu acha? Usa muito. Usa muito. Esse processo pode ser feito também na batedeira, tá? Agora, tome cuidado na batedeira pra você não perder o ponto. Você pode utilizar o batedor raquete. Porque o batedor, aquele que a gente utiliza geralmente pra bater massa, se falar em neve, ele agrega ar. E o raquete ele tira, tá bom? É o contrário. Tem? Pessoal que for chegando, a gente vai me entender onde vocês são. Se você já conhece nosso trabalho. Se você já conhece o canal da Fábio. Façam suas perguntas. Boa noite a todo mundo que tá chegando. É pesado, né, gente? Tinha que ter uma cobertura tão fininha, tão macia, né? A gente pensa que não é pesado, mas é. Eu já tô aqui suando aqui. E o bom é que hoje a gente vai comer bolo, né, Alisson? Terminar a live aqui. Vai partir na frente dela? É, então eu não posso partir. Por quê? Na frente de vocês, não. Porque tem que tirar foto, né? Tá fazendo uma capa bem bonita aqui pro nosso vídeo. Mas eu prometo que eu parto. Eu vou ver se eu consigo gravar e deixo lá no nosso Instagram. Dani, temos 40 pessoas online. E somente 18 lá. Tem alguma coisa errada, né? Tem, não, gente. Não tô gostando, não. Não tô gostando da nossa live. Será que eu tô explicando errado aí? 40 pessoas. Deixa o like de vocês, gente. Deixa o comentário de vocês. Isso é muito importante. Ó, tá vendo que eu botei bastante, ó. Bem macio. Olha a diferença. Tá pegando bem aqui? Esse aqui tá todo. Ó. Pegou. Tá vendo? Não cai. É mais fácil esse aqui cair, que ele tá todo poroso, ressecado. Tá vendo? Vamos hidratar o outro. Vou colocar um pouquinho do... Ah, não. É, tá abriu e linda perto de Recife. É lá em Recife, né? Pode ir lá, né? Pessoal de Recife, um cheiro. Olha, gente. Deixa eu dizer pra vocês, ó. Viz conterrâneo. Pessoal de Recife. As meninas aqui ficam rindo do nosso tato, viu? Elas acham engraçado. A gente chama Oxenta. Essa menina. Desses vices. Elas acham estranho. Vamos hidratar o bichinho aqui. Pra ele chegar, né? Gente, compartilha essa live, tá? A gente não teve tempo de compartilhar nos grupos. Quando a gente olhou, já era 20 e 19. Não foi? Aí eu diga aí, acho que vai ter que entrar agora. Não dá pra esperar, não. Tô colocando aqui o rosa. Quer ver? O pink. Tá? E a gente usou, pro pessoal que tá chegando agora, esse azul. Tô usando essas duas cores. Tá? O nosso tema é TikTok. Então, a gente tem que usar as cores do tema. Tá? Tá? Gente, eu sou apaixonada por esses corantes. E principalmente pelos pós-citilantes. Tudo pro lado de lá, ó. Aí teve uma menina hoje, lá no nosso Instagram, que fez assim. Foi eu que tava com o Instagram. Dá e volta pra Recife. Ah, mulher, o povo de Petalina não deixa, não. Olha que rosa, bonito. Mais leite aqui. Pra ficar bem bonito. Ó, a Rosângela tá dizendo que vendo que você bater assim, ela não entende. Porque quando ela vai bater da mesma forma, quando a unha, ela vira água. Por que, Rosângela? É Rosângela, né? Você talvez não tenha dado o ponto correto nele. Entendeu? Pra chegar... Isso, ele tem que ficar naquele ponto bem duro, bem poroso, pra depois você amaciar. Outra coisa bem importante, gente. Muito bacana essa colocação da Rosângela, porque me fez lembrar de outra coisa. Geralmente, o pessoal faz assim. Dá e por que o meu chantilly rachou depois que eu cobri o bolo? Amores da minha vida, se você não hidratar o chantilly corretamente, ele vai ressecar e ele vai rachar. Entendeu? Então, vocês não podem ter medo de hidratar o chantilly. De botar o leite moço. Agora, pra isso, você tem que, de fato, bater ele corretamente. Começa daí. Se você não bater ele corretamente, aí o resto da sequência vai dar tudo errado. Ó, a Doce Nana tá dizendo aqui assim, que a live está maravilhosa. Sou a Nana, a gente fez a live aqui ontem. Oi, Nana. Beijo no coração pra tu, nega. A parceira da Flávia também. Ela tá dizendo que falou hoje com você. Eu lembro, eu lembro. Obrigada, querida. Deus abençoe. Tá vendo, gente? Outra profissional aí que tá trazendo conteúdo pra vocês, entendeu? Gratuito, né? É, pois é. Gratuito. Ó, ainda botei mais um pouquinho aqui no azul. Ó. Agora sim. E olha que aqui tá bem quente, viu, gente? Petrolina. Procura saber como é a temperatura aqui pra vocês verem. Ó. Legal? Mais assim? Bem lisinho, bem bonito. Tá vendo? Pronto, chantilinho hidratado. Agora, vou pegar o meu saco aqui, tá? Vou pegar a minha manga, né? Que faz com manga, sabe? De confeiteiro. São diversos nomes. Vou colocar aqui, ó. Esse é bem grande. Vou dar umas batidinhas assim. Porque ele desce e diminui todo o ar. Elas não tão me vendo, não, né? Eu vi agora, tá vendo? Tá focando no... Viu, gente? Ele tá focando aqui. Pronto. Vou botar uma aqui. Colocar essa panelinha aqui. E vou pegar... Cadê o outro que eu peguei? Cadê o outro? Tá aqui. Opa, caiu. Mesma coisa, ó. Ó. Gira aqui, ó. Tá bem bonita aqui nessas beijadas. Vou colocar bem centralizadas. Me diz aqui, ó. Você tá centralizado. Tá bem focado. Pra onde? Pra cá? Aqui? Prontinho. Dá pra pegar bem aqui? Tudo certinho? Ó, meus amores. Aqui, agora, eu vou fazer aquela cordinha bem perfeita. Pra isso, eu tenho... Ó, eu tenho que botar bastante força na minha mão. Quanto mais certinho eu fizer essa cordinha... Menos eu vou ter dificuldade de corrigir esse bolo, tá? Vou colocar mais uma. Vou deixar assim mesmo. Ó. E vou subindo. Agora, assim, você ganacheando o bolo, é muito bacana, porque o bolo já fica todo retinho, né? Já fica perfeito. Tudo que for de imperfeição, vai embora. Você não precisa se preocupar. Deixa eu pegar aqui a desse parado. Pronto. Pronto. Tá todo mundo vivo aí? Nosso Instagram? Diz aí, Aziz, pra eu não confundir. É sim. Daiane Monteiro N.E. D-A-Y-A-N-N Monteiro N.E. Eu sou eu creio? Ah, tu colocou? Pronto. Ótimo. Aziz, colocou pra vocês aqui nos comentários, tá? Porque eu tenho dois Instagram e eu fico toda perdida. Certo, meus amores. Vou pegar a minha espátula, tá bom? Aqui. Essa pontinha quadrada sempre retinha. Tá bom? Tá pegando bem aqui, tá? E vou girar. Girar, girar. Ó, que bonito. Mantenham a posição da espátula. Não arranca o champilhinho, tá? Eu tento empurrar ele. E vou aqui dando movimento pra ver onde tem buraco. Pra própria espátula fechar todos esses buracos. Ó, vê. Tô aqui conversando com vocês, mas olha a minha concentração. Olha só o que eu tirei de champilhinho. Tá? Champilhinho. Aqui. Aqui. Champilhinho é leveza, gente. Aqui. Tá vendo? Aí venho aqui. Tiro esse excesso. E vou trabalhar aqui a parte de cima. Eu acho que sim, sabe por quê? Quer dizer, eu faço das duas formas. Ana, o quê? Ana, preste atenção. Como é que eu vou dizer isso? Quando você vai blindar o bolo, todos os bolos, se o bolo for muito grande, você precisa tomar muito cuidado. Ó, gente. Tô espalhando aqui pra depois corrigir. Você precisa ter muito cuidado. Porque dependendo da forma que você for sobrepor esse bolo, o teu ganache sim pode rachar se o bolo for muito pesado. Como assim, Daiane, rachar? Se você passou o ganache e colocou uma camada bem fininha de champilhinho, aí o teu ganache sim, ele pode rachar. Então, assim, é como eu falei, a questão do ganache é bem complicada, né? Primeiro aprenda a trabalhar com o ganache, com o champilhinho direitinho, não sei se você já sabe. E você vai testando. Começa com o bolo pequeno, tá? Pra não lhe atrapalhar. Mas se focar, não vai fazer o bolo de agarrar. Não, pode fazer, tranquilo. Mas você tem... Pode, pode. Na verdade, nem blindava, né, gente? Não tem esse negócio de blindar bolo de champilhinho, né? Tem agora. Oi? Não tem problema, não. Quer já cobrir? Ó. Igualizando. Aqui eu já vi que fechou. Tá tudo balançado aqui, né? Ó. Acho que vai usar essa espátula aqui, tá? 45. Nem todas tem essa numeração. Às vezes eu faço alguns vídeos e deixo lá no nosso Instagram pra só ficar perguntando. Eu não coloco porque nem todas tem. Na mesma posição, eu vou encostar aqui levemente e vou botar meus dois dedos aqui, gente. Com muita leveza. Ó. Vou encostar e vou abraçar o meu bolo com a espátula. Nem respiro aqui, viu? Na verdade, a segurança ela começa desde a preparação da massa, né? Pois é. Com a massa estruturada, mexer, enfim. Ó, que bonito. Tudo isso faz parte do bolo estruturado, né? Isso. O que é que acontece, gente? Foca aqui em mim. Dá um foco aqui em mim rapidinho. A quina dele vai ser irregular, tá? O que é que acontece? Presta atenção. O que dá estrutura num bolo não é simplesmente você fazer um ganache e colocar os caninhos lá. Você primeiro tem que conhecer que tipo de cobertura você vai usar e começar a escolher o tipo de massa apropriada e o recheio apropriado pra aquela cobertura. Por exemplo, eu vou trabalhar com bolo de pasta americana e vou fazer um pão de ló e o recheio mucificado. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Então, primeiro, cliente entrar em contato com você. Que tipo de cobertura você quer? Que tipo de recheio você quer? Entendeu? Que tipo de massa? Identifique todas essas informações pra daí você... Não, essa massa é mais apropriada. Esse recheio é mais apropriado. Entendeu? As pessoas... Ah, meu Deus, pra dar mais estrutura, aquela coisa toda. Começa lá de trás. A parte do ganache, a parte dos caninhos é um suporte, é um detalhe. Mas se você fez... Por exemplo, se você fez todo o ganache bonito, perfeito e botou o caninho, você fez um pão de ló, corre o risco também do seu bolo quebrar se você usou, por exemplo, uma cobertura com pasta americana. Então, vocês precisam focar na coisa certa. Nunca é só o ganache. Nunca é só a sustentação, gente. Começa desde o início, a quantidade de calda que você coloca. Se o recheio tá muito mole, se o recheio tá muito duro. Se ele tiver mais firme, bacana. Se ele tiver muito mole, já é um problema. Se você colocou muito recheio, tudo isso influencia. Muita gente me procura, as meninas me procuram. Ah, eu fiz tudo certinho e ainda assim meu bolo dá errado. Por que será? São detalhes que às vezes a gente deixa passar no nosso dia a dia, que fina causando um desastre lá na frente no seu bolo. Muito recheio, massa errada, excesso de calda. Tem que ser tudo numa medida exata. Tem que prestar atenção nessas coisas, tá bom? Ela disse que, por exemplo, pra esse tipo de coisa, ela trabalha com a sua massa manchurada. Pois é, a nossa massa, ela é uma massa fofa, saborosa e estruturada. Se você fez o curso aqui, não sei se você adquiriu nosso ebook, não sei como você tem nossa massa. Mas se você observar, a gente tira a massa do forno, ela tá super fofa, mas não se quebra com facilidade. É uma massa super estruturada. Então assim, analisando essas coisas, todos esses pontos, vai te dar um rumo pra cada trabalho. Eu trabalho com bolos há 10 anos, gente, muito, muito, muito tempo. E graças a Deus, mesmo no meu tempo de início, nunca aconteceu de bolo nenhum meu quebrar. E assim, eu tava até comentando aqui com nossas alunas esse final de semana. Existem várias técnicas e vários profissionais, eles trabalham, desenvolvem, cada um desenvolve o seu. E eu desenvolvi uma técnica super minha, espotestual, e isso eu ensino a todas as minhas alunas. Então se houver algum tipo de erro é porque ela fez algo que eu disse que não era pra fazer. Por quê? Confeitaria, cozinha, gastronomia, tudo isso, gente, tem que ter um equilíbrio. Existem algumas coisas que a gente consegue dar um atalho, mas existem outras coisas que você não pode dar um atalho. Dar um jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro. Não tem como. Tem certas coisas que realmente é técnica. É X por X e acabou-se, tá bom? Então assim, foque nessas coisas que eu tô dizendo. Prestem atenção, todos vocês que estão aqui com a gente, porque às vezes vocês erram por uma pequena besteira e querendo só pensar em ganache, em caninho, em estrutura, em suporte. E existem tantas outras coisas que vocês estão deixando de fazer, ok? Ok? Camila, deu boa noite. Diz que veio só pra estimpear você. Ô, Camila, obrigada, amiga. Deus abençoe. Fico muito feliz com isso, com todo o carinho de vocês. Todos os dias eu recebo várias mensagens do pessoal dando muito apoio, né? Agradecendo as pessoas dando um testemunho que tem crescido na confeitaria através das nossas vidas. Isso é muito, muito, muito importante pra gente, tá? Ó, meus amores, vamos continuar aqui. Quando a gente começa a falar, né? É demais, né, Alisson? Vou pegar a pontinha aqui e venho aqui no centro, tá? Pode ser de fora pra dentro ou de dentro pra fora. Isso aí não altera, tá? Você que vai decidir como é que você quer fazer melhor. Eu venho de dentro pra fora. Pra fazer aquele espiral, bem bonitinho, tá bom? Aqui. E aqui, gente, eu vou ver se eu encontro ali um pó bem bacana pra gente pintar essa parte aqui de cima, pra dar um efeito bem legal, né? Se não acabou todos os meus pós que eu uso, todos os meus pós aqui da Fábio, é uma briga, né? Pra dar um efeito só na parte de cima. Tem um azul aqui. Tá cheio. Gente, essa semana eu fiz um vídeo, aí eu postei lá no nosso Instagram, né? Aí eu disse, olha, quem não gosta de alvar prato, quem não gosta de bagunça, não vai ficar na confeitaria. Não é pra você, nem entre. Porque o que você mais faz na vida é lavar prato, pia de prato, pano no chão, tudo isso. Você faz toda a vida. Não tem como correr, tá? A camisa está no senhor pra ver o topo desse bolo ali. O topo tá aqui do meu ladinho. Ó, gente, outra coisa bem importante. Aqui eu tenho vários pulverizadores. Esse aqui eu uso pra glitter. Glitter, inclusive ele não tem aqui o caninho, caso vocês tenham percebido. Esse aqui eu uso pra pó se filante, que é mais fino. Glitter é uma coisa, o pó se filante é outra. Por que, Dati, fazendo isso? Porque logo a pouco eu tava falando com uma pessoa. Ó, tem até aqui, olha, já pronto. Eu tava falando com uma pessoa. E ela me fez essa pergunta, ela disse que usou glitter com álcool de cereal. Eu disse, eita, mulher, não vai dar certo, não. Deixa eu abrir aqui. Eu disse, não dá certo. O glitter não precisa você utilizar nada com ele. Você só vai tirar o caninho, botar dentro do potinho e borrifar ele de cabeça pra baixo no bolo. Já o pózinho, não. A gente tem que usar o álcool de cereal, né? E o pózinho se filante. Tá mostrando? Assim. Esse aqui que a gente vai utilizar, tá bom? Esses dois. Deixa eu pegar aqui alguma coisa só pra... Deixa eu mexer aqui. O que é que acontece, gente? Quando sobra, eu vou fazer algum trabalho. Aí sobra... Não sei se vocês já observaram. Ele vem com esse potinho, né? Muita gente fazia, não sabe nem que praquilhar, que era isso. Qual foi o dos outros que eu disse que ia usar? O mais escuro, não foi? Aí ele vem com a tampinha, justamente pra isso. Que quando sobra, você fecha, né? Você fecha e guarda. Aí depois saiu já novamente. Aí deixa eu botar aqui pra mexer. Vou colocar só uma partezinha em cima. Agora, antes disso... Deixa eu limpar aqui a minha base, né? Ó, gente, pra limpar a base, pega um paninho. É perfeito, né? Acho que vocês devem conhecer por isso. Pega um paninho aqui, envolve aqui na espátula, naquela espátula. E vem limpando aqui, ó. Nem respira, ó. Pra ficar bem bonito a base. Aí vira o lado. Deixar o like, né, gente? Ah, não acredito. Em gratidão, né, Alison? A gente tá aqui dando uma aula maravilhosa. Várias dicas. E não deixa nem um like. Muito pelo contrário. Às vezes, só por rindade, deixa um deslike. Aí eu não voto nunca mais. Ficou bom? Eu lembro que semana passada eu fiz um bolo rindíssimo, ó. Bolo todo pronto. Como que isso foi o que não? Eu casquei o dedo no bolo. Eu respirei fundo, não. Eu dei um detalhe lá. Eu dei um detalhe pra cobrir. O bom é que teve quando eu dar esse detalhe, viu? Porque tem bolo que não dá não. Você tem que refazer. O bolo todo pronto. Pronto. Tá vindo bem aqui? Tá. Esse é um pouco melhor. Pode ser. Deixa eu botar aqui, ó. Que já ia eu meter no dedo ali, de novo. Pegou? Pegou? Deixa eu ter bombinha que tá saindo, né? Peraí. Você não tá pegando, não, gente. Tá vendo aqui? Porque vocês precisam ter várias bombinhas dessa? Você não tá pegando. Eu tenho três, por enquanto. Aí eu vou tirar aqui. Mas eu sempre tenho várias. Cinco. Seis. Porque às vezes não dá pau. Aí você tem que ver. E deixa eu dar uma dica pra vocês. Bem bacana. É... Não tem aqueles desentupidor de fogão? É, desentupidor de fogão. Que é bem fininho. É uma agulha bem grande. Pronto. Eu tenho uma daquela. Porque às vezes você pensa que a bomba tá quebrada. E não tá. É... Entupida com alguma coisa. Bora ver essa daqui. Agora vou. A convida fazendo o seu trabalho de fazer. Obrigada. E eu adoro rosa. Pronto. Ah, eu não gosto assim muito da cor vibrante, não. Gosto de cor mais sutil. Que são os pastéis. Não gosto daquela cor muito forte, não. E eu não gosto da cor. Olha que lindo Prontinho Deixa eu botar essa bagunça também aqui Tá tudo ali na minha, atrás de mim Depois eu vou ter que limpar tudo ali, gente Deixa eu esvaziar aqui Porque aqui nossa bancada fica bem bonitinha, né? Pra vocês verem Pronto, elas podem afastar só um pouquinho Pra elas me verem também Deixa eu me passar esse paninho Todo mundo deixou o like? Muito bem, obrigada Mas vocês deixaram o like porque estão gostando da live Ou porque eu pedi, hein? Tem que gostar, né? Tem que gostar Ó, gente Geralmente aqui atrás Fica um acabamento Não tem como não ficar, né? Porque às vezes o pessoal As meninas perguntam Ai, tem como tirar A gente não tem Porque você quando vai finalizar Você tem que puxar as patas lá pra um lado Né? Então você tenta deixar esse acabamento mais sutil Eu vou dizer assim Possível Aqui tá o nosso topo Pegou bem? Pronto Eu vou virar só um pouquinho Pra eu encaixar aqui Viu? Porque senão fica tudo troncho Aí eu mostro pra vocês Não saiam daí Pra vocês verem o resultado Que já tá acabando Como vocês perceberam A nossa live foi bem dinâmica Não foi nada chato Cansativo Aqui Deixa eu ver aqui Vai pra não bater aqui Aqui Tá aqui Bem centralizado Deixa eu tirar aqui Eita, a estrelinha quebreu Pode falar, gente Eu tô botando aqui O topo Vocês podem fazer as perguntas De vocês, entendeu? Eu trabalho com a CIMAP Essa daqui é de ferro fundido Ou de vidro De vidro Ela não tem uma marca não Geralmente ela só tem na caixa Né, Alisson? Mas a melhor Essa daqui Não sei se dá pra você ver Mas a melhor de todas É a Essa daqui É CIMAP Que ela é de ferro fundido Isso aqui é pra vida toda Ó, gente Vou colocar uma aqui na frente Deixa eu centralizar pra mim Essa parte Pessoal Tá ansioso Porque não tá vendo A gente tá falando Só vendo que não Surprese Mais perguntas aí, gente Vamos perguntando E eu vou respondendo aqui, tá? Ainda tem as estrelinhas aqui Eu acho que eu vou tirar Essas estrelinhas aqui E vou colocá-las aqui Opa Champilin, né, gente? Vou respirar Respira Até pra colar alguma coisa É chato Se você errar Sai de borra Acabou-se Acabou-se o sossego Paula Winkler Tá dando boa noite Oi, Paula, querida Boa noite Muito bem-vinda A nossa live Posso mostrar? Será que pode? Posso, sim Pra mim tá perfeito E aí, gente? Vou mostrar Pode mostrar Deixa eu mostrar aqui Deixa eu tirar esse pano aqui Que esse pano Eu coloquei pra não escorregar Que eu pedi uma peça Só que ainda não chegou Aí, pra não correr A gente coloca Muito bem É isso aí, gente Gostei E aí, gente? O que foi que vocês acharam? Tá bacana, não tá? Ó, tá vendo? Eu vou fazer um vídeo também Colocar ele Lá no nosso Instagram Bem bonitinho Pode focar mais, Alisson Bem de perto Tem como tu focar mais Porque às vezes a noite É, ó Ó, tá vendo? Tá bem lisinho Bem pintadinho Tá vendo? O acabamento Tá muito bacana Tá perfeito, ó Né? A gente fez um aqui Inregular De frente Você vou bem? Tá vendo? Assim você vê melhor, né? À noite a imagem Não fica lá Tão perfeito Mas aí eu vou Dar um jeitinho De fazer o vídeo E postar pra vocês E cortar esse bolo Depois que tirar Nossas fotos Isso É, montamos um pouquinho Mas é porque eu pedi, né, gente? É assim mesmo Deixa eu mostrar pra vocês Também O que a gente utilizou Não foi? Tem como tu focar aqui, Alisson? Ó A gente utilizou Esse de corantes O álcool de cereal Esse aqui não Esse aqui foi o mais clarinho Mas eu gosto muito Desse aqui O azul anis, tá? A gente usou Esse aqui Dá pra pegar Tudo aqui? Pronto Deixa eu botar pra frente Aqui o nome Azul anis E o outro é bíblio azul Mas aí eu vou Ficar batendo Depois eu posto A foto também Com esses Com esses Ah, entendi Sim, gente Se vocês quiserem Eu acho muito bacana Vocês Tira a foto aqui do bolo, né? Tira a minha foto também Dessa menina que feia Tá? E marca a gente lá No Instagram E a Fábio Tá bom? E a gente reposta Mas aí vai pegar Na frente do bolo Ó Nisa tá perguntando Se dá pra ter usado Cachaça Com certeza Dá pra usar sim Tá bom? Ó A gente queria um print Marca a gente lá No nosso Instagram Daiane Monteiro N-E D-A-Y-A-N-N-E Daiane Monteiro N-E Tudo junto Aqui Bem de frente Pra vocês verem, tá? Isso mesmo Pronto Deixa eu falar agora Que esse povo Maravilhoso aqui Não, depois eu boto Depois não Ou é melhor, né? Que quer ficar mais alto Mas, amores Então é isso Tá bom? Muito obrigada Lembrando que A gente tá Como eu falei no início Mas muita gente entrou agora Entrou depois A gente tem um curso Que é a Masterclass Que é o chantilly profissional A gente faz boliandato Dizendo várias técnicas Se vocês quiserem adquirir Ele tá no valor promocional De R$79,90 Entendeu? Você pode dividir Num cartão No bolso Eu não divido Num boleto Não tem como A gente até tentou Mas a plataforma Não autoriza E aceita tudo Entendeu? Aceita tudo também Então As aulas ainda estão sendo liberadas Acho que já tem Doze aulas, né? Disponíveis São ao todo Acho que é Vinte ou vinte e duas aulas Muito bacana Muito produtiva O valor é muito Muito acessível Geralmente eu digo lá Pro pessoal Que nos acompanha Que pelo menos Uma ou duas vezes no ano A gente faz algo Nesse tipo Pra que outras pessoas Que a gente sabe Existe Várias pessoas Então as tem condição Outras não tem Então a gente Ou faz um evento gratuito Ou a gente faz Um curso Alguma coisa assim Que seja num valor Bem acessível Então Em janeiro Cuidado pra não cair isso aí Em janeiro A gente fez O Desafio Fast Cake Que foi Um mês inteiro De curso gratuito Lá no nosso Instagram Só que aí Isso Só que aí A gente não pode fazer Isso duas vezes Que dá E eu digo sempre É o ideal E dá É precisar pagar Conta do ateliê Energia Luz Gás Tudo isso E foi muito Trabalhoso A gente fez A gente fez um bolo Bem grande Estruturou ele Tudinho Decorou Tudo isso é custo Então O valor que a gente Cobrou foi um valor Bem simbólico Tá bom? Pra você poder Realmente participar E tirar Mais dúvidas Todas as dúvidas Que você precisar Referente A Chantilly Pode dizer Que é uma formação Completa Para quem está Começando E para quem quer Se atualizar E sem falar Gente Que eu não sou Aquela profissional Que fica longe Do meu aluno Lógico que às vezes Eu não consigo responder De imediato Mas a gente está Sempre ali dando suporte A gente tem o nosso Número do WhatsApp Tem o Instagram Tem nossos canais A gente está sempre Dando suporte Respondendo Interagindo com vocês Eu acho isso Muito, muito bacana Então se você quer adquirir Corre lá No nosso Instagram E o link Está na nossa bio Tá? Outra coisa bem importante Tira aqui a nossa foto Que linda e maravilhosa Posta também lá Marca o canal da Fábio Marca a gente Que eu vou repostar Todos vocês Que marcaram a gente Muito obrigada Por todos vocês Que estiveram aqui Deixa eu só dar Uns boa noite Aqui Aqui não atualizou Toda vez aqui Está atrasado Muito obrigada A todo mundo Que ficou Assistindo a nossa live Até agora Isso é muito bacana Deus abençoe vocês Que vocês cresçam Produzam bastante Mas Hoje não deu trabalho É, hoje não deu Primeira vez Deu problema Com o áudio Na segunda vez Uma tia minha Ela se acidentou O pessoal estava ligando Muito para mim Enfim Deu a live caindo A gente pegou Teve que abrir Outra live Ficou dois vídeos Mas depois Corrigiu lá os vídeos E hoje correu Fuiu tudo Graças a Deus Maravilhosamente Bem O Deus está perguntando Se tem você fazendo Bolo no canal da Fábio Não tem Massa não Massa não Tem técnicas mais Deixando e lindas Mas no nosso canal Tem No nosso Instagram Tem Então vai lá Tá bom Então é isso Gente Nós vamos fazer bolo Ficou lindo Muito obrigada É isso Beijo no coração Vão descansar E até a próxima Tá bom E eu vou comer bolo Tchau 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 Tchau